Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. Prefeitos de diversas regiões do Rio Grande do Sul participaram de jantar organizado pelo governo estadual na noite desta quinta-feira, na 38ª Expo Inter. Durante o evento, 14 municípios assinaram contratos de financiamento do Badesu Cidades, totalizando mais de R$ 19 milhões. Os recursos se destinam a investimentos em infraestrutura urbana, infraestrutura de redes de comunicação e construção de centros administrativos. Representa o fortalecimento das prefeituras municipais, cada vez mais o alinhamento com o governo do estado. No momento de dificuldade, no momento de crise, nós precisamos buscar parcerias para que a gente possa superar esse momento difícil. Nós temos que ter a capacidade do diálogo, do respeito, e através dele a gente buscar alternativas para alavancar e recuperar a realidade física que os municípios enfrentam em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Dirigindo-se aos prefeitos, o governador José Ivo Sartori lembrou da necessidade do município atender a sua comunidade. Eu fui prefeito oito anos, sem a importância do município, sem o papel que ele desempenha, o papel que ele tem que realizar, porque o cidadão, ele mora no município, ele não mora no estado e não mora na União. É lá no município que ele vai pedir o que ele precisa, o que ele necessita para a sua comunidade. Legenda Adriana Zanotto